É o Santana Gostou sempre o Pai E vem jogando de ladinho Vem desvisando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o Pai E vem jogando de ladinho Vem desvisando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o Pai E vem jogando de ladinho Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de ferido Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda até na pulsa Vem desvisando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem E vem sentando Gostou sempre o Pai E vem jogando de ladinho Vem desvisando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem Vem sentando Gostou sempre o Pai E vem jogando de ladinho Vem desvisando Que eu tô gostando Ela me pede São para não, meu bem Vem sentando Gostou sempre o Pai Vem jogando de ladinho Pra que fazer isso com a gente, né? Minha preocupação, vou te contar qual que é Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te ver cêstar Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas Você tá ferrando com a minha volta por cima É de uma puxa balada Balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca Boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te ver cêstar Você fez de sacanagem só pra eu te ver cêstar Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas Você tá ferrando com a minha volta por cima Bora junto! É que o bar puxa a balada Balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É que o bar puxa a balada Balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa Leu Santera XG! É mais uma do GG, caralho! E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz me de fama Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Audios que te entregam Audios que te entregam Ai, ai, ai Ai, 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 amor Vá ver comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá ver comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De sapato, de bandido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato Que gostoso, seu bandido É mais uma do GG Pra bater, bater, bater Do que eu faço contigo Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Num grupo com as amigas Só faz mim de fama Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Vá ver comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá ver comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ô, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Ô, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De sapato, de bandido Ô, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso e de bandido É mais uma do GG, caralho Chama! I'm not a one Listen to that Alô, Santinha! Xê, jê, jê Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Isso é o baile da Santinha em Fortaleza Vem com nós, vem com nós, vem com nós Tudo nós, tudo nós Xê, jê, jê Vem com nós, vai A Santinha perdeu o juízo Tomou um, mas já ficou louca Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Let's go, baby! Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce A Santinha perdeu o juízo Tomou um mais rápido, coloca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um mais rápido, coloca Quando bebe ela é um perigo Geral, 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 vai Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Já acabou a bebida a Santinha Vambora, vambora Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Já acabou a bebida a Santinha Abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce Que ela desce Swing Aí mulheres Aponta pra aquela sua amiga Que só vai até o chão quando tá comendo água Aponta pra ela Toda mulher tem um amigo assim Olha aqui, ó Ela é de verdade Vai Vem Santinha, vai A Santinha perdeu o juízo Tomou uma jato com a longa Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma jato com a longa Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Come on, baby Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce Vem com nós, vem que vem Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Vambora, vambora Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Abastece que ela desce Abastece o combo 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 que ela desce Vem com nós, vem que vem fortaleza Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Bora Com a garrafa de uísque a santinha Desce Com a garrafa de tequila a santinha Desce Se acabou a bebida a santinha Bora Vocês vão dar uma hora pro gigante agora aqui, vai não? Joga a mão direita em cima e grita bem alto no para Primeiramente desce Quero ouvir, quero ouvir Com a garrafa de uísque a santinha Desce Com a garrafa de tequila a santinha Desce Se acabou a bebida a santinha Bora Abastece que ela desce Desce, desce, desce Vai no chão, vai no chão Eita Abastece o combo Obrigado meu Deus Que sucesso Abastece o combo que ela Desce 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 Abastece o combo que ela Desce 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 Vem com nós Olha isso Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha E as mãozinhas de cima Bora Quem gostou faz o ele 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 Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fico fazendo de tudo Pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Nem tem chance Que de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor E não me chama não se não eu vou Não me chama não se não eu vou Não me chama não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor E não me chama não se não eu vou Não me chama não se não eu vou Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não me chama não se não eu vou Não me chama não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Fortaleza E não que não me chama Ou se não eu vou Ou não me chama não Marói se não eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não Não me chama não se não eu vou Eu vou Não me chama não se não eu vou Eu já te esqueci Alô? Tudo bem? Aham Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostando Só que já deu pra você Oi Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Você sabe o que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de azê Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Por ser que eu resolvo o gostoso Quem tá perdendo é você Oi Se liguei Quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Você tá em outro lugar O que eu tô sentar em outro lugar Eu te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tá com outro contatinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contatinho Quem mandou você brigar, eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brigar, eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Oi, tudo bem? É o fagode, o swing da Bahia no encontrinho, senhoras e senhores Faz um L, faz um L, faz um L Viga, sume pra geral, fecha logo esse casal É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é só em tu É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é o chateiro E não é que eu não sou fã da sua sentada Mas é que eu tô querendo um pouco mais Adoro sua carinha de safada E mais ouvir o seu te amo é bom demais Parece até estranho, mas o vagabundo ama É que tu amarrou, moleque, chato na sua cama Confia no papo que eu vou te dar Posto na gente, você vai lucrar Descansa e deixa eu te amar Viga, sume pra geral, fecha logo esse casal É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é só em tu É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é só em tu Não é que eu não sou fã da sua sentada Mas é que eu tô querendo um pouco mais Adoro sua carinha de safada E mais ouvir o seu te amo é bom demais Parece até estranho, mas o vagabundo ama É que tu amarrou, moleque, chato na sua cama Confia no papo que eu vou te dar Posto na gente, você vai lucrar Descansa e deixa eu te amar Viga, sume pra geral Fecha logo esse casal É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é só em tu Viga, sume pra geral Fecha logo esse casal É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é só em tu É que eu já tô gama, gama, gama de em tu E o meu vó, 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 vó por mim é só em tu Daí, que de propósito É o Santana, senhoras e senhores de encontro Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Muito obrigado Bastante palmas, bastante palmas pro de propósito É o Santana Se liga no papo aí, ó No papo aí, ó E no amor eu sou o golpe Sou seu golpe gostoso Que você liga quando quer de novo De novo O meu jeito largado que te deixa louco É que eu só tô contigo quando tá sem rumo Você tá gostoso demais Tomi, Chico! Outro dia me chama, me pedindo mais Ai, 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 ai O nada valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Vai, vai, vai Ei, 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 ei O que que a gente gosta do que o mundo faz? Ei, 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 ei O que que a gente gosta do que o mundo faz? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Bota na valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Bota na valendo Fuleiragem não, amém É mais uma do gê-gê O meu jeito largado é que te deixa louco É que eu só tô contigo quando tá sem roupa Você tá gostoso demais Tu me xinga Do outro dia me chama me pedindo mais Vai, São José Ei, 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 ei O que que a gente gosta do que o mundo faz? Ei, 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 ei Por que que a gente gosta do que o mundo faz? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Bota na valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Bota na valendo É pá, 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 é toma, toma Bota na valendo Eu boto no talento Eu boto no talento Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Bota na valendo Ao vivo em São José Muito artesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Rogerinho Gatinha Gatinha Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortesão Se envolve, nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Ave Maria Que salveu a esse, meu Deus É Jorge Astral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Sabe, senhores Quem vai beber essa tarde Joga a mão pra cima E faz barulho Faz barulho Faz barulho Diz também Só paro na segunda Beijado Mó do replay O paredão Chamando A vir Virei Começa no guti-guti Acabando Toma, toma Toma, toma Toma Diz também Só paro na segunda Beijado Mó do replay O paredão Chamando A vir Virei Começa no guti-guti E acaba Não toma 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 Na segunda vez já no modo replay O paredão chamando, abre Começa no guti-guti e acaba no toma Toma, toma, toma O gente também, sapa E o paredão chamando, abre Começa no guti-guti e acaba no toma Toma, toma, toma e acaba no toma Toma, toma, toma E acaba no toma Toma, toma, toma E acaba no toma Toma, toma Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L GG, 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 GG GG, 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 GG Chama, chama, pode chamar a galera Pode chamar a galera Ou dá-se dose Pode avisar pro povo A tua alicerce E o barulhinho agora Diz também Sapa do na segunda vez já no modo replay O paredão chamando, abre Começa no guti-guti e acaba no toma Toma, toma Diz também Sapa do na segunda vez já no modo replay O paredão chamando, abre Começa no guti-guti e acaba no toma Toma, toma, 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 toma Just the baby Faz a sacanagem do gigante Faz o L Faz o L XMerAmerica XMerer Geral com a mão na frente aqui Mão na frente, mão na frente, vem Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É o tal de tom, tom, toma, 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 toma Brasil, Brasil É o tal de tom, 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 toma, 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 toma坐 J Eu tô de bobeira em casa, no meu at-zago A mulherada chama pra ir pra balada Eu já tô no clima O fane tão zangado, o grado tá batendo A mulherada sobe, a mulherada desce Todo mundo tá mazinha, o movimento que é assim É um tal de tom, tom, toma Toma, toma Toma, toma É um tal de tom, tom, tom Faz a sacanagem do gigante Quem tá feliz faz barulho aí Esse é o clima, Fortaleza Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós Mão na frente, mão na frente, mão na frente Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer Todo mundo dá base no movimento que é assim É o tal de Tom Tom Toma, Tom Toma, Tom Toma, Tom Toma, Tom Tom Toma É assim, é assim Olha o singing Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp A mulher a da chama pra ir pra balada Eu já tô no clima O paredão zangado, grave tá batendo A mulher a da sobe, a mulher a da desce Todo mundo tá fazendo movimento Rom לכando Toma, 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 Tom Toma E é o tal de tão, tão, tão... Que é isso, vehicles? E é o tal de tão, 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 tão... E é o tal de tão, tão, tão... Tô, tão, tão, tão... O grave bateu, rabeta no chão É para herder o que fala, rabeta no chão Rabeta, 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 rabeta Rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão É pra tocar no seu rádio Rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta Olha o swing Ao mando do soninho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você que é, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora novinha e faz o teu nome Faz o teu nome, nega É a sua chance É agora O grave bateu, rabeta no chão Rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta no chão O povo gosta da pura lá, nega O povo gosta da pura lá, nega Vamos mandar Acompanha o salinho, seu popô vai no chão Mais um hit pra bater nesse verão Eu sei você quer, seu olhar não me esconde Acompanha a novinha, chegou o momento Faz o teu nome, faz o teu nome É a sua chance Bota a mão na cabeça O grave bateu, rabeta no chão Que é isso, goleira Rabeta no chão Rabeta, 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 rabeta Rabeta no chão, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vamos mandar mais um, vamos mandar mais um Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você que é, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha e faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome O grave bateu, rabeta no chão Tá zoando Rabeta no chão Que solinho impregnante, brother Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Ok, vai no chão Eita! Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão Quem gostou faz o L, faz o L Viola do povo, brother Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Aí ó Aí, 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 aí Vai no chão, vai no chão Gala, 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 gala da boca da latinha Essa adelinha é danadinha Alô, 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 alô Na boca da ladinha dele Alô, 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 alá, alô, alô Essa menina muito sapeca Outra ladinha vai dar uma ralada nela Essa menina muito sapeca Na latinha vai dar uma ralada nela Tá gostosa é pra descer Gelada é pra beber Se tá gostosa é pra descer Gelada é pra beber Se tá gostosa é pra descer Desculpa, Godão Vota a Marina Belize Beijo do GG, vai! Oh, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Essa bebida é danadinha Oh, rala, oh, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Negó na do pelo Já tá ralando Negão do cruzou também Tá suigando Já virou sucesso, preferência nacional Bota a mãozinha na cabeça, Fortaleza Mãos na cabeça Agachadinha Agachadinha Bota a cabeça Vai ralando a danadinha Vai ralando a danadinha Dá uma agachadinha Vai no chão, vai no chão com esse bundão Rala, 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 rala da boca da latinha Rala, 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 rala Mas a Negona do Pelô Já tá ralando Pegado Curuzu também Nosso engenho Já virou sucesso e preferência nacional Pãozinha na cabeça, Fortaleza Pão na cabeça, dá uma agachadinha Pão na cabeça, vai ralando até na tia Hotel Marina Minha amiga Elize, gratidão, viu? Oh, rala, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Oh, rala, oh, rala, 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 rala Eu serei de negra latinha Oh, rala, oh, rala, oh, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Oh, rala, oh, rala, oh, rala, 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 rala DJ Thor Vou tirar o óculos agora que eu quero ver essa imagem melhor É o seguinte, ó O homem e a mulher que não colocaram a mão pra cima agora Nunca mais vai fazer amor na vida Você que quer fazer amor pro resto da vida Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Por favor, Goiânia Eu vou contar até o três E todos vocês vão jogar a mão Pro lado só, que é o lado esquerdo de vocês Segura as mãos de cima, segura as mãos aí, ó Um, dois Um, dois, três, jogo Acompanha o salinho DJ Thor Tem que respeitar o Goiás, caralho É que é vinho Léo Santana Léo Santana e que é vinho Agora vocês podem cantar Solta a voz Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Bota a mão e diga Ele encaixa Com esse grave do beat ela encaixa E com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente E as mãos em cima E as mãos em cima As mãos em cima Acompanha o Salil Goiânia Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder O refrão de vocês, hein? O refrão de vocês, hein? Bota a mão e diga Com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, vai Perfeitamente E se ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente E se ela encaixa Com o Kevinho Goiânia encaixa O Léo Santana, essa mina encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente E as mãos em cima são mais homens A mão pra cima Pro lado e pro outro vem Goiânia Gente, ei Gente, ei Perfeitamente E L Cacha Ô Kevinho Oi Goiânia é top Eu também acho, filho E quem concorda faz o L, faz o L Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia pra todo mundo hoje Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui É o Santana Santana É mais um é do GG Acompanha o balé, acompanha o balé A mãozinha pro lado Mãozinha pro outro Assim tá legal Assim tá gostoso Mãozinha pro lado Mãozinha pro outro Vou mandar, vou mandar Já cheguei no contato hoje Interpreta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo hoje Interpreta Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui Bota a mão direita em cima e treme a mão direita Treme a mão direita, vai Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Olha o swing Hoje é festa da comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, Léo Santana é com mais uma bomba Hoje é festa da comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, e Goiânia Bora cintura, bora cintura Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui Rebola agora, rebola, rebola, rebola Toma aqui, toma aqui É o swing da Bahia Toma aqui, toma aqui Pota a mão direita em cima e faz a batedeira Trime a mão, trime a mão Toma a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma A melhor das melhores Eu vou falar o seguinte Isso no paredão se chama E vocês gritam É lama Ok? Isso no paredão se chama E vocês gritam É lama Atenção, manhã Quero ouvir Isso no paredão se chama É lama Vou mandar, vou mandar Explodiu, explodiu Já cheguei no contato, hoje tem preta Pra camorina, pequena e grandona Tem uma boa notícia Até pra todo mundo Eita Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui Toma, rebola, 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 rebola Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Bota a mão direita em cima e treme aí Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Ei, ei Quem gostou, faz o Ali Vamos que vamos, melhor das melhores É que é vinho Léo Santana Léo Santana e que é vinho Você acredita que é vinho Essa é hit, fio Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse gravos do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Isso é hit maker, fio Eu não vou falar mais nada É com nós É o Santana Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É ela encaixa Com o Kevinho, essa mira encaixa O Léo Santana, essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É ela encaixa Isso é Hitman, Kevinho Você acredita, Kevinho? Perfeitamente É ela encaixa Kevinho Oi Top de linha, compadre Eu também acho, fio Joga a mão em cima aí, minha Bahia Que funeragem é essa, bebê? Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Salta aí Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Na vida do ano Só para logo E no reflexo da lupa O bubom da novia Descendo e subindo Por adrenalina Todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Joga a mão pra cima e diz Joga a mão pra cima e diz E diz E diz E diz Vai safadão Sai do meio Tô sem freio Sem limites Sem limites Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Na vida do ano Só para logo E no reflexo da lupa O bubom da navia Descendo e subindo Por adrenalina E no reflexo da lupa E no reflexo da lupa E no reflexo da lupa Todo mundo chapa Foi virar Foi putaria Foi virar Foi virar Foi putaria Foi virar Foi virar Foi virar E no reflexo da lupa E no reflexo da lupa O bubom da navia Descendo e subindo Por abre Em cima Refuada Com as bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Refuada Com as bandidas Todo mundo chapa E todo mundo no clima Foi virar Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Senhora de senhores Wesley Safadão O balanço do pagode baiano É pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro outro Pro lado Pro outro Quem não balançar Pro lado e pro outro Nunca mais vai fazer amor na vida Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro No suíro No suíro Na seder Vem no clima Vem no clima Chega Chega Vem no clima Vem no clima Vem minha linda Pro aconchego Passe o que eu digo Sou seu nego Não dá Vem na cabeça Até o chão Vai minha linda Bate pressão Siga a batida do coração Não dá Vem no clima Vem minha linda Pro aconchego Passe o que eu digo Sou seu nego Não dá Eu vou na cabeça até o chão, vai minha linda, pode pressão, siga a batida do coração Eu nasci pra te amar, e carinho vou te dar, meu amor, é você Não importa o que acontecer, eu nasci pra te amar, e carinho vou te dar, meu amor Abre os braços, Fortaleza Quando você passar por mim, quando você passar por mim, quando você passar por mim Não me mostre de mim não, quando você passar por mim, quando você passar por mim Homens e mulheres joga, pra um lado e pro outro Para, 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 para Peste comigo, vai me chamando, vem minha linda, pro aconchego, passa o que eu digo, sou o seu medo Não tem nada Mão na cabeça até o chão, vai minha linda, pode pressão, siga a batida do coração Não tem nada Peste comigo, vai, 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 faz o que eu digo, sou o seu medo Não tem nada Mão na cabeça até o chão, vai minha linda, pode pressão, siga a batida do coração Não tem nada E carinho vou te dar, meu amor, não é você Abre os braços, aê Quando você passar por mim Quando você passar por mim Não me mostre de mim não Quando você passar por mim Quando você passar por mim Homens e mulheres joga, pra um lado e pro outro Para Oi, oi, oi Pará PapáIi, pará Ô menino Ô menino Não se assanha Não se assanha Não se assanha Não se assanden Para TakáIi, pará Pará Ê, 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 ê Putupanã, putupanã Quem gostou faz o L, faz o L Léo Santana e Luiz Assunza Essa noite é certo, dá problema Fudeu Vai beber sem taxa, chapa sem pena Fudeu Chegou na piscada assanhada Ela tá pra onda, tá toda desregulada Gostar de cara e também gostar de mim Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça Chama a nossa amiga que ela vem Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta E no toque do beat é o Rafinha RSQ Essa noite é certo, dá problema Fudeu Vai beber sem taxa, chapa sem pena Fudeu Chegou na piscada assanhada Ela tá pra onda, tá toda desregulada Ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mina Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta Chama a nossa amiga que ela vem Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, joga Ai meu Deus Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga Essa noite é certo, dá problema Ai meu Deus Ai na moral É que eu não sou de minha pega Também não nasci pra namorar Só assim não nega Só um pente tchau Ai na moral Mas é que tu mexeu comigo Nós também podemos ser bons amigos Amizade colorida e brau, 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 brau A melanina Mistura daqui da tesão GG e Ludmila, olha a explosão Tão um pedacinho de mim Mas não explora não Oi de presente Toma, toma, toma Toma de lá de tu pare Toma, toma, toma Eu disse toma Toma, toma Toma de lá de tu pare Toma, toma Toma GG Toma, toma Oi de presente Toma, toma Toma de lá de tu pare Toma, toma Toma de presente Toma, toma Toma GG Toma, toma Toma, toma Toma de lá de tu pare Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma de lá de tu pare Toma, toma Toma, toma Toma de presente Toma, toma Toma de lá de tu pare Toma, toma 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 Tá no chão Solta a voz, Bahia Amando do solinho Elas são sinão Acompanha o grave Prepara não ver Pra jogar nova beta no chão Eu sei você quer Se pode eu não esconde Chegou o momento Vai do teu nome Quero ouvir o Salvador É a sua chance Bó na cabeça, nega Bó na cabeça O grave bateu A beta no chão Tá no chão É mais uma do GG O rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga a rabeta no chão Joga a rabeta Léo Santoni pega a feira Vai do chão, vai do chão Vai com o rabeta no chão Vai do chão É a tação, é a tação O rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga a rabeta no chão Vou mandar de novo Fimei com o nome Acompanha o solinho Seu popô vai no chão Mais um hit vai bater nesse verão Eu sei que você quer Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento É agora a novinha E faz o teu nome 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 É a tação, é a tação É a tação, é a tação É a tação, é a tação Faz o teu nome Seu olhar não esconde Chegou o momento E agora a novinha E faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Com a mão na cabeça Pensa 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 Rabeto no chão Joga rabeto no chão Eu sei que não era pra me apegar Me apeguei Sou novo nisso De ficar Ficando Sem ter compromisso Com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade 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 Mas se fica Eu fico à vontade Com vontade De você E meu amor Já não se vá Fica aqui No meu colchão Pra que fui me apaixonar Tu fudeu Meu coração Meu amor Não se vá Fica aqui No meu colchão Pra que fui me apaixonar Tu fudeu Meu coração Eu sei que não era pra me apegar Peguei Sou novo nisso De ficar Ficando 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 No meu colchão No meu colchão Pra que fui me apaixonar Tu fudeu Meu coração Iê, iê, iê Confudeu Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Lindo Corpo Corpo No meu colchão Por que um amor De você Eu sei que tu é tranquilo Primeiro Oxandrive Depois porto rico Se você quiser Essa noite Eu fico Vamos pro bongue Que lá eu te explico Me gusta O meu jeito incontrolável Sabes que sou o insaciável Sempre to querendo mais e mais Me gusta o jeito que você chega Impressiona a tosse da sua nobreza A sexy que me atormenta Vem sentando e não para, para Vem jogar na minha cara Me olhando eu sei que já quer mais Tarado, acho que eu nem ganhar no papo Meu coração é calejado Pra me ter que enralar muito mais Na foto dela eu lanço logo de plano de fundo Pra ver se dá uma amenizada nessa distância Sem necessidade, olha o tamanho desse mundo Tá explicado porque o pai não cansa Tua pele tem o cheiro, teu cabelo é um absurdo Bate neurose e depois fala que eu que surto E olha que essa cara não é o que eu gosto muito Acho melhor mudar de assunto Lembra no ardor no banco de entrar do carro Bagulho doido Lembra que pra nós isso tudo era caro Os norma paga e nem pega o truco Larga tudo e vem dançar comigo Na sequência o quarto pega fogo Niga papo reto que tu combina comigo Pra casa eu não levo desaforo Me gusta o meu jeito incontrolável Sabes que eu sou insaciável Sempre tô querendo mais e mais Me gusta o jeito que você chega Impressiona a tosse da sua nobreza A sexy que me atormenta Taranã, taranã Vem sentando e não para, para Vem jogar na minha cara, cara Me olhando eu sei que já queima Parado, acho que ia me ganhar no papo Meu coração é calejado Vou pra ter que ralar muito mais Então vai se sobe Já sei como você gosta Deixa eu ir direto ao ponto Lindo, eu te quero Hoje e amanhã Depois de amanhã eu te quero de novo Baby, baila como se estivesse no baile Só que sem ninguém é o resto Vem sentando e não para, chama para Vem jogar na minha cara, cara Parado, acho que ia me ganhar no papo Meu coração é calejado Tem que muito mais Taranã, taranã, taranã Vem sentando e não para, chama para Vem jogar na minha cara, cara Por mim olhando eu sei que já queima Parado, acho que ia me ganhar no papo Meu coração é calejado Pra me ter tem que enralar muito mais Agora foi! Que prazer! Sala de senhores, Ivete Sangalo, L7! É mais uma do GG Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do pace Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolês fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha E ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolês fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha Sem, da, 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 tadinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bundinha Vem no passinho com o GG Chama, chama, anandoa, anandoa Meu sacanagem Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela Estilosa aqui, quem é, quem é? A mulher que se valoriza e se respeita Levanta a mão que eu quero ver Essa é pra você, mulher Banda pra cima, melhor das melhores Sensualize, é o seu momento Vem com o GG Faz o teu nome, mulher Faz o teu nome Faz o teu nome Aí vocês, um, dois, um, dois, três Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela Estilosa, quem é, quem é, quem é? É ela, é ela Inteligente é ela, sarada aqui é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão 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 é ela Bota a mão na cabeça e vai no chão Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Bota a mão na cabeça e vai no chão é ela Maravilhosa é ela Cheirosa aqui é ela Estilosa aqui é ela É ela, é ela Inteligente é ela Sarada aqui é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão 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 é ela Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa para até o som dos carros Não existe coisa igual com essa qualidade Ela sabe que é top e seduz com o seu charme Sabe que é cheirosa, ela é demais Deixa um gigante louco e quando passa eu vou atrás Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela Estiloqueia, quem é, quem é, quem é? Ela, ela Inteligente é ela, zarrada Bota a mão pra cima, mulheres gostosas Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela É ela, é ela Quem vai no chão é ela É ela, é ela Alô Salvador E aí Salvador Boa noite Bahia O encontro O encontro O encontro O encontro O encontro Alô, alô Salvador Salvador Alô, torcida, torcida Tira o pé do chão, vai o pé do chão É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando, a quebradeira A quebradeira, chacando É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando, a quebradeira Chacando, a quebradeira, alô Eu vou tá que botar, botar pra botão O povo quebra, eu vou tá que botar É pra lá voltar, torcida Respeta esse encontro que estamos fazendo Para o harmonio, o gigante descendo Eu vou descendo, o parâmetro descendo O sanfona descendo, o chão de descendo A galera quebrando, Salvador O povo que é, o povo que é Elas pedem a gente, as santinhas são descendo Disseram que no meu forço todo mundo se envolveu Elas pedem a gente, as santinhas estão descendo Disseram que no meu forço todo mundo se envolveu Espeta esse encontro que estamos fazendo A harmonio, o parâmetro, o gigante descendo Eu vou descendo, o parâmetro descendo A harmonia descendo, e o gigante descendo E eu vou descendo, e eu vou descendo Eu vou descendo, o parâmetro descendo Para o sangue do parâmetro descendo Quem é? Quem é? O parâmetro descendo Chegou! 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 É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira Rolando a quebradeira Chegando É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira Chegando a quebradeira Rolando Volta de botar Volta pra botar Pro povo quebrar Volta de botar Atenção Vamos subir! Já ouviu! Mas tem que esse encontro que estamos fazendo A bonita E o gigante descendo Eita! Eu vou descendo Eita! A bonita descendo Eita! E o gigante descendo Eita! O parâmetro descendo Eita! Todo mundo descendo Eita! A bonita descendo Eita! A porcina descendo Eita! E elas pegam a gente As santinhas tão descendo É um tique nervoso Todo mundo se envolvendo Elas pegam a gente As santinhas tão descendo É um tique que já estou indo Sobe e fala Eita! Despeita esse encontro que estamos fazendo O parâmetro Como o milhão gigante descendo Eita! Eu tô descendo Eita! Nós sentamos lá dançando Eita! E o chão descendo Eita! A bonita descendo Eita! E a barana quebrando Eita! Só com a bola lançando Eita! O corpo fundo descendo E o corpo descendo Eita! E a barana descendo Eita! O corpo fundo descendo Eita! O corpo fundo descendo Eita! 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 Salvador! É o CD do GG? É mais uma do GG Oh tá pegando Eita! Oh cabecinha cinturinha Pra frente Toma, toma que toma, que toma Toma que toma Toma que toma Tambão que toma Toma que toma Tá pegando, tá estourando, convim o São Brás Geral tá comentando, deixa em off que é melhor Aqui pra chegar vai ver, por isso não vai errar Cabecinha, cinturinha, pra frente toma Vai água raiz, vai bebê só Enrique C10 Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma Pra frente toma Cabecinha, cinturinha, pra frente toma Cabecinha, cinturinha, pra frente toma Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Pra frente toma Toma aqui, toma, toma, toma Posto praia Tamo junto, subindo no posto praia Pra frente toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Pra frente toma, toma Cabecinha, cinturinha Pra frente toma, toma Cabecinha, cinturinha Pra frente toma, toma Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma, toma Pra frente toma, toma Eu só tô pedindo um beijo Mata a saudade que eu tava sentindo de nós dois Fica à vontade que eu só saio depois das três da manhã Tô viajando, curtindo o som do xamã Eu tô no parque, tira minha roupa e me faz ligar de sapato Cinco, cinco minutos pra você dormir às seis da manhã Me dando um set, seis e vindo, não me fãs Lida da cabeça aos pés, imagina o que acontece se eu chegar no dez Vem, vem, vem! Galai, galaiá, vapo, vapo, hoje vai rolar Galai, galaiá, eu já sei a unir do São Paulo Galai, galaiá, galaiá, galaiá Sua boca beijando minha boca até o chão foi chorar Galai, galaiá, vapo, vapo, hoje vai rolar Galai, galaiá, eu já sei a unir do São Paulo Galai, galaiá, galaiá, galaiá Eu só tô pedindo um beijo Mata a saudade que eu tava sentindo de nós dois Fica à vontade que eu só saio depois das três da manhã Tô viajando, curtindo o som do chamão Tô no quarto, tira minha roupa e me faz ligar de sapato Cinco, cinco minutos pra você dormir às seis da manhã Pintando o set, seis e vindo, não me fãs Lida da cabeça aos pés, imagina o que acontece se eu chegar no dez Joga a mão e diz! Galai, galaiá, capo, vapo, hoje vai rolar Galai, galaiá, eu já sei a unir do São Paulo Galai, galaiá, galaiá, sua boca beijando minha boca até o champanhe chorar Galai, galaiá, capo, vapo, hoje vai rolar Galai, galaiá, eu já sei a unir do São Paulo Galai, galaiá, galaiá, sua boca beijando minha boca até o champanhe chorar Sua boca beijando minha boca até o champanhe chorar Viva pro barco, hoje vai rolar Eu já sei aonde vai parar Sua boca beijando minha boca até o champanhe chorar Leão Santana! Quem gostou mais velho aí? Essa vai pra todas as mulheres livres e independentes, hein? Que mulheres empoderadas aqui! Olha o que ela faz, o bregadão! Ê, mulheragem do cara! Olha o que ela faz, o bregadão! Olha o que ela faz, o bregadão! Chama no chubicado! Olha o que ela faz, o bregadão! Se ligaram o papo, ó! E experiente, ela para na pose, faz a glose Essa gata te enlouquece Drinca e tá na mente, quer romance, então esquece Tá desimpedida, fugindo de estresse E só pra causar? De ladinho ela joga Essa raba incomoda Tá lento pra te matar Essa mulher tem de sobra Ela travela aqui que ela rebola E na tua cara ela olha Provocando des... Eu quero ouvir você dizendo Oh, que delícia! É isso! Olha o que ela faz, o bregadão! 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 Agora, aquele L, 360 Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Faz o L, pra cima! E experiente, ela para na pose, faz a glose Essa gata te enlouquece Brinca e tá na mente, quer romance, então esquece Tá desimpedida, fugindo de estresse E só pra causar? De ladinho ela joga Essa rabo incomoda Tá lento pra te matar Essa mulher tem de sobra Ela travela aqui que ela rebola E na tua cara ela olha Provocando desse jeito Eu tô velho, e aí? E aí? E aí? E aí? Olha o que ela faz, o bregadão! 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 Dona o som do carro, aê! Que eu te aboa mandar descer Eu já tô, o bregadão! Mas eu não adoro ele, sentando, eu já tô... Quem curtiu o Léo Sentando bota a mão pra cima aí! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé! Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Som de piscina, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo tira depois da tequila Aí, Goiânia, bota a mão pra cima Quero ouvir vocês aí Vou parar de salvinha 60 Eu já tô vendo Eu desci para os aviões descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Eu vou parar de salvinha 60 Eu já tô vendo Eu desci para os aviões descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Quem tá feliz faz um L aí Hoje a banho chega chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do mar É pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com corteira E a certeza que eu estou Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Faz o L, faz o L Quero ouvir Solta o bom Quero trato Vai nas alvinhas descendo Eu já tô vendo Vai no chão, vai no chão, vai no chão Desça, desça, desça Vai nascer, vai nascer E eu já tô vendo Chama no suíço Chama no suíço É que sim, para as alvinhas descendo Vai descendo, vai nascer Vai nascer, vai nascer Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do mar É pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com corteira Certeza que onde tem Ela mexe como ninguém O mundo gira Depois da tequila Homens e mulheres de Goiânia Solta a mão, Jair Eu já tô vendo Várias aviões descendo Eu já tô Só vale se pôr até o chão Desça Desça Isso, delícia Vai nascer Vai nascer, vai nascer E eu já tô vendo Eu já tô vendo Várias aviões descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Tem que respeitar o povo de Goiânia Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do mar É pra ele não se atrasar Várias aviões descendo Vai descendo Várias aviões descendo Várias aviões descendo